Galera, galera, olha, aparentemente vazou o roteiro de como será o trailer de revelação do Mortal Kombat 12 pra gente que vai acontecer no The Game Awards, cara. Eu vi essa notícia há pouco, pessoal comentando na internet aí, de um link lá do 4chan e eu vou trazer tudo aqui pra vocês. Eu vou mostrar aqui, traduzido, a gente vai acompanhar cada passo desse roteiro aqui, depois a gente vai comentar um pouquinho a respeito. Eu não cheguei a ler tudo ainda, tá? Então eu vou trazer pra vocês, a gente vai comentar sobre esse negócio aqui. Mas olha, mano, eu não tô querendo elevar hype nem nada não, ansiedade, como eu falei no meu último vídeo, mas vamos lá, vamos lá, cara. Porque 4chan a gente sabe como é que é a parada, velho, é terra de ninguém, como a gente já comentou várias vezes. O negócio pode e não pode ser real também. Então vamos todos juntos aqui, cara, ver essas informações e aguardar o TGA ansiosos aí. Saudações, delícias, eu sou o Caio Nobre e bora pra mais um videozinho aqui de Mortal Kombat nesse canal delicioso. Já deixa o seu likezinho, se inscreve e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Marrega o YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E vamos lá, porque não é o trailer em si, tá? É um roteiro mesmo que eles revelaram, mostrando informações de como será esse trailer de revelação passo a passo. Vamos ver aqui o que o pessoal tá falando a respeito. Vou trocar a minha tela aqui pra gente poder começar a ver, ó. Estamos aqui no link do 4chan, que traz essas informações pra gente. E vamos ler aqui, todos juntos, cada passo disso aqui e depois a gente comenta um pouquinho a respeito. Vamos lá, ó. Começa com o último hit do trailer de Mortal Kombat 11. Eu vi isso daqui traduzido. É como se eles pegassem o trailer de revelação do Mortal Kombat 11, aquele primeiro lá que a gente viu do Raiden contra o Scorpion. O final dele ali e continuassem daquele momento, entendeu? Aí vamos lá, ó. Câmera segue a cabeça de Raiden caindo no chão. A câmera corta pra Scorpion enquanto ele relembra sua kunai e estala o pescoço. Ele se transforma, revelando ser o Shenzung do primeiro filme o tempo inteiro. A câmera dá um zoom em seu rosto e ele ri de si mesmo. Quando ele começa a se virar pra ir embora, um portal se abre atrás dele. O deus do fogo Liu Kang se aproxima. Eles colocaram-se afasta aqui, mas eu não entendi muito bem, não. A tradução aqui tá literal, pessoal. Então eu vou tentar arrumar algumas coisas aqui enquanto a gente vai lendo, beleza? A câmera dá um zoom no rosto do Liu Kang enquanto ele sussurra. O que você fez? Parece que está prestes a chorar. É o que diz na tradução mesmo. Realmente no inglês tava assim. Shang diz o que Shao Kahn exige. Se transforma em Milena e teletransporta para chutá-lo. Eles lutam. Toca uma música zoada do J. Cole? Eu não sei. Acho que é o mesmo cara que toca a música do Mortal Kombat 11. Não lembro, cara, exatamente. Vocês podem me corrigir aí nos comentários. Eles continuam lutando. Shang está vencendo o Liu Kang, oprimindo no caso aqui. Está vencendo e tal. Shang faz o teletransporte de Sector e se transforma em Goro no ar, abordando Liu e enviando-o através do solo. Jogando ele no chão. Para a guarida de Goro. No caso, o lar do Goro, né? Pelo que eu tô entendendo aqui, eles estão lutando ali no templo, onde se passa o trailer de revelação do Mortal Kombat 11. E no desenrolar da luta, o Shenzung dá uma porrada forte no Liu Kang. Ele quebra o chão e cai no lar do Goro, que a gente sabe que é bem embaixo, né? Eles continuam lutando. Liu chuta de volta à superfície, eventualmente, mas está sendo fisgado. Eu não entendi muito bem isso daqui. Está sendo puxado, alguma coisa assim, né? Liu Kang abre um portal em desespero e sua equipe é Jax, Sonya, Fujin, Johnny, Cassie, Kitana e Jackie. Shang sorri e abre o seu próprio portal, que saem Kintaro, Rain, Krônica, Baraka e Scarlet, que emergem lá pra poder ajudá-lo também, entendeu? A câmera corta para um Liu Kang confiante. Depois que todos estão se preparando para lutar, um portal verde gigante emerge. Todos param para olhar pra ele. A câmera corta para Shang sorrindo maliciosamente enquanto se move para o portal. Um Shao Kahn não dragão aparece e diz para o Liu Kang, esse é o seu melhor? O último quadro, o último frame do vídeo, no caso que eles estão falando aqui, né? É ambos os lados prestes a colidir com o nascer do sol na ilha de Shang ao fundo. E aqui o cara que postou, ele diz que ele não viu o que é o final da parada, entendeu? E aí ele fala aqui ainda, ó. Não tenho ideia de qual é o bônus de pré-venda. Vou adivinhar que seja Kintaro, porque ele aparece nesse trailer. Então, mano, com base em tudo que está descrito aqui, pessoal, Isso daqui é realmente uma parada de um Trinity aí, um Trilogy 2, um Armageddon 2, alguma coisa do gênero, entendeu? Porque como vocês podem ver, cara, aqui, ó, tudo converge para isso. Começa com aquela cena do último trailer que a gente viu do Mortal Kombat 11, e aí mostra para nós que, na verdade, era o Shinsung participando daquela cena que acaba matando o Raiden, pelo que eu entendi. Daí o Liu Kang de Deus aparece e fala o que você fez. A gente não sabe as implicações disso. Isso deve ter alguma coisa relacionada à história por trás, entendeu? Porque pelos rumores que a gente viu, parece que vai sim ter um novo modo história nessa parada, entendeu? Provavelmente vai poder fechar o ciclo definitivamente. E aí os dois começam a sair no tapa, trocar carinho e tudo mais. E pelo que eu entendi aqui, a tradução ela tá meio zoada, mas parece que o Liu Kang, ele tá um pouco mais em desvantagem. E aí ele abre um portal que acaba vindo aí a sua equipe para poder enfrentar o Shinsung. Daí o nosso querido Shangão não deixa barato e faz a mesma coisa. Ele abre um portal onde vem a sua equipe ali, da galera do mal e tudo, para poder se enfrentar. E abre um outro portal, um terceiro no caso aí, onde nós vemos Shao Kahn com uma aparência sem ser de dragão, como ele tá no Mortal Kombat 11. E fala esse negócio ali, tipo, esse é o seu melhor e tal. Daí para poder finalizar, mostra as duas equipes indo de encontro uma com a outra para se colidir e começar meio que a batalha final, vamos dizer assim. É uma parada, cara, que lembra muito Armageddon. Acho que vocês vão concordar comigo aí, né? Daquela galera, todo mundo mesmo ali praticamente indo se enfrentar. Claro que nesse trailer aqui não é todo mundo. Mas eles estão fazendo uma alusão a esse momento, sabe? Trazendo esses personagens assim, do lado do bem e do lado do mal. E fazendo eles se enfrentarem meio que numa batalha final. E aparecendo meio que o último boss, o cara mesmo ali, que é o Shao Kahn, para poder participar dessa briga também. Então, tudo que tá sendo mostrado aqui, cara, leva a crer sim que nós vamos ter aí revelado no The Game Awards um Mortal Kombat Trilogy 2, Mortal Kombat 12, Mortal Kombat Trinity. Não fazemos ideia de qual será o nome desse negócio. Pode ser que eles coloquem um subtítulo mesmo ali, ao invés do número 12, que eles devem guardar para um próximo jogo aí, totalmente refeito, novo e tudo mais. Pode ser que eles apresentem realmente com um subtítulo aqui para nós. Entendeu esse projeto? Ah, e só um pequeno adendo aqui, pessoal, nessas informações que eles passaram para a gente nesse possível leak aí, vocês viram que foram mencionados aqui personagens que não estavam no Mortal Kombat 11, né? Foi mencionado aqui o teletransporte do Sector, foi mencionado o Goro e foi mencionado o Kintaro. Então, meus amigos, se isso daqui for real mesmo, é bem possível que nós tenhamos todos os personagens realmente do Mortal Kombat 9 e do Mortal Kombat X. Eles bem que podiam ter citado um Motaro aqui também, para a gente poder ficar um pouco mais feliz, né, pessoal? Mas é como eu disse, cara, vamos aguardar. Eu sei que o hype vai lá em cima com uns negócios desse aqui. Como eu sempre gosto de lembrar, cara, isso aqui tudo é rumor e especulação. Vamos aguardar aí ansiosamente o The Game Awards e, novamente, eu quero lembrá-los. Amanhã, quinta-feira, às 21 horas, nós estaremos ao vivo aqui no YouTube para poder acompanhar tudo do The Game Awards. Tudo, absolutamente tudo. Então, quero todos vocês aqui com a gente, cara. Acesse aí, ative esse sininho aí, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e bora com a gente amanhã, porque, mano... Dependendo do negócio aqui, vai rolar uns gritos muito loucos, hein? Quero saber de vocês agora, queridos inscritos, as suas opiniões acerca disso daqui. O que vocês acharam, se vocês acham que isso aqui é real, se as informações para vocês casam ou se não fazem nenhum tipo de sentido. Deixe aqui embaixo suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês aí. Até mais... Fomos, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho